Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos ao terceiro e último dia do Music Trends Brasil 2017. Nesse painel, a gente vai falar com dois experientes representantes do mercado brasileiro e com a representante da Harmônia, Virginie Berger, que eu acabei de conhecer. Muito prazer. Bonjour, Virginie. Bonjour. A maioria dos painéis do terceiro dia do Music Trends vai abordar temas diretamente relacionados à tecnologia que possibilita a era da música digital e os constantes e novos desafios para todos nós que trabalhamos para garantir que o devido crédito seja dado aos autores. Você estará presente em dois painéis hoje e teremos o privilégio de aprender a respeito da sua participação nisso tudo. Eu acho que uma parte do nosso público aqui gostaria de conhecer um pouco melhor a Harmônia. Como é que você descreveria a atividade da Harmônia e qual o papel exercem hoje no mercado da música mundial? Quais são as sociedades autorais que licenciam através de vocês? E como vocês fazem para assegurar que no final do dia o autor seja devidamente remunerado? Desculpa pela tradução. Can you be here? Can you be here? I'm sorry, I don't speak Portuguese, so I have to wait for the translation. Thank you very much for the short description of Harmônia. So, Harmônia is a licensing hub, but also a processing hub. Harmônia was created five years ago by SACEM in France, SGA in Spain, and SEI in Italy. Harmônia was created because, I'm sorry, but it's not easy to deal with the sound in Portuguese and English. So, Harmônia basically now is an alliance of nine collective management organizations in Europe. It means that we are representing 500,000 publishers and authors, but also we are covering 131 territories. The goal here was first to be able to deal with DSPs, a DSP is a digital service provider, for example, Google, YouTube, Spotify, or Deezer are DSPs, but also to increase the velocity of the financial flows for our authors and publishers. Because we have two issues in Europe. First, the fragmentation, and I think in the rest of the world. But first, the fragmentation of the repertoire, first, and also the multiple contacts and the multiple negotiations we have to do with the DSPs. Thank you. Thank you. João Gonçalves, my colleague, is one of the few economists in the music industry. So, coincidence, I didn't know about that. João Gonçalves, you are the current president of the Brazilian União Brasileira de Editores de Música and director-geral of the editor of Warner Chapel Brazil. João, the globalized digital was brought to new challenges for the right of the author. How did Warner Chapel and Ben see the situation of the authors' atual panorama of the music in Brazil? E o Value Gap, quais as principais ameaças e riscos aos quais devemos mais atentar nos próximos anos? Alô? Bom dia. Bem, os editores, vou falar primeiro mais sobre os editores como o Ben, eles, diante desse novo desafio que é o mercado digital, nós nos organizamos lá atrás, em 2009, porque no início dos anos 2000, nós procuramos nos adaptar o mercado que existia antes ao novo mercado. Quando chegou no final da década, nós vimos que este não era o caminho, e o caminho era organizar, porque a massa de dados era muito grande. Então, nós organizamos dentro da UBEM a plataforma digital, congregando todas as nossas obras, onde os editores pudessem diretamente administrar os seus direitos digitais. e ao Ben, como interveniente nas negociações com os usuários. E, a partir daí, então, nós começamos a desenvolver negociações com as plataformas e formas de que esse direito fosse distribuído, porque é muito importante para o mercado da música, autores, editores, logicamente para todos, mas é esse que é o meu mundo, ter os seus direitos corretamente identificados, distribuídos e pagos a contento. Então, depois da organização de banco de dados e de negociações de convênios, nós tivemos que, de acordo com a demanda mundial, eu vou falar um pouco mais à frente sobre o Value Gap, mas vou cortar um pouco aqui, porque senão eu já entraria nele, mas, como eu estava falando, é importante você organizar a sua coleta, a sua distribuição, ter as regras definidas e ter um fluxo de pagamento a contento, porque o trabalho do editor na associação não para somente quando a gente tem os convênios assinados, que, a partir daí, os editores, as editoras, administram diretamente os seus dados e recebem os seus direitos, mas o nosso trabalho também continua para que garanta um fluxo de pagamento constante e apoiando também esses editores. Só que esse mundo novo, ele é muito instigante, é muito interessante, graças a Deus tirou os editores da zona de conforto que eles tinham e nos colocou num mercado no qual ele é muito mais ativo, muito mais dinâmico, e muito mais interessante para nós, porque nós gostamos muito de estar participando dele. Então, o desafio também que nós temos é justamente o velho gap e também, não sei se existe essa palavra, mas vamos dizer aí o legal gap. Porque o velho gap, na realidade, em poucas palavras, o velho gap é a diferença entre o que o detentor das obras, do produto, da obra, seja lá o que ele usa, pensa em remunerar as suas obras e o que os usuários pensam em pagar. Logicamente, na vida do editor, como na vida de todos, isso é presente constantemente, sempre nós fizemos isso, só que o mercado que, na minha última palestra que eu fiz aqui, eu discorri sobre as editoras e os suportes que elas têm que se adaptar. E nós sabemos que, durante muitos anos, os suportes se mantinham, as formas de cálculo, de liquidação, tudo se mantinham. E agora, não. Agora, a mudança é muito rápida, é um mercado muito mais abrangente, com muito mais uso diferenciado. Então, a gente tem que estar se aperfeiçoando também nesse mercado. E uma das formas de melhor negociar é entender como ele funciona. Não só de negociar, como também depois de operar, porque o trabalho do editor também não para só nas negociações. Depois, temos que promover as nossas obras também. Então, esse value gap, no mundo todo, é globalizado, porque hoje os problemas, as situações, não vou nem dizer problemas, são globalizados, porque todos sabemos que as principais plataformas são grandes grupos internautores, internacionais. Então, não é somente no Brasil que temos esse tipo de problema. E cada problema tem que ser encarado nas suas fases. Nós estamos agora, acabamos de, juntamente com as sociedades, ECAD, UBC, Abramas e todas as outras, sou simples, termos essa... que os editores muito batalhou para que isso acontecesse, que fosse reconhecido também o direito de execução pública no digital. Por quê? Quando eu falei no legal gap, uma das coisas que, muitas vezes, é usada pelos usuários são a falta de clareza nas leis. Isso também não é somente no Brasil. Sempre em algum país que a lei não esteja muito clara, isto é utilizado a benefício, logicamente, de quem quer pagar um pouco menos o direito autoral. Então, nós agora ultrapassamos essa etapa e o mercado tem se encaminhado para uma normalização em termos de editores, de passarmos a coletar os rendimentos. Só para ter uma ideia, eu não preparei números na minha palestra porque eu entendi que é mais de ideias e de plantar sementes nas nossas cabeças para a gente continuar pensando e desenvolvendo no direito autoral. Mas um pouquinho de número, só para ter uma ideia, de 2014 para 2015, o digital dentro da UBEM, que foi gerado para os editores associados, cresceu 53%. E agora, de 2015 para 2016, 67%. Logicamente, esse crescimento exponencial não é esperado para esse ano porque a tendência, quando você começa a trazer DSP para a sua base de pagamento, aquilo entra em uma normalidade. Mas não estamos deixando de crescer. Com nove meses, já atingimos os resultados do ano passado. Então, esses três últimos meses é só crescimento. crescimento. Só alegria. Só alegria. Bem, então, esta luta dos editores, como de todos nós, sempre continua e cada vez mais temos que ter conhecimento de como funciona esse mercado para desenvolver estratégias junto com o apoio das entidades internacionais como a SISAC, que muitos também têm se empenhado como um organismo de abrangência internacional, em apoiar as ações que visem reduzir esse legal gap. E um pouco sobre também aí já como editora, um pouco também do que nós temos que fazer nesse mercado, porque o mercado nós sabemos que depende também de ações dos editores para que as obras sejam potencializadas a sua remuneração. Então, o que acontece? Tem obras que são os hits que nós conhecemos que estão agora se ligando a tocar em tudo quanto é mídia, esses, teoricamente, andam sozinhos, mas não é bem assim. a gente, por eles andarem sozinhos, os editores também apoiam com as suas ações oferecendo ou mostrando para potenciais usuários e outros potenciais usos de forma a aumentar o ganho dessas obras. E um dos pontos também que a gente nunca pode esquecer é que o editor também trabalha com catálogo. Nós não temos só obras do momento, nós temos catálogo e nós não podemos nunca esquecer ou nos furtar de trabalharmos este catálogo. Então, o editor sempre está pensando em criações e promovendo junto aos usuários estes catálogos também. Inclusive, uma das coisas, só para ilustrar que eu tenho observado, é que existem alguns nichos, alguns gêneros musicais que utilizam bem mais a internet do que outros. Então, nós, como editores, ao detectarmos isso, começamos a instigar os nossos autores de determinado nicho a utilizar mais as mídias sociais. E, falando também mais uma vez no catálogo, nós temos músicas na qual o mercado é relativamente reduzido, nós sabemos disso, tem determinadas músicas que abrangentes ou outras já são mais específicas, tipo músicas antigas. e na qual o público existe, mas eles muitas vezes já são mais idosos, então, aparentemente, diz que esses idosos não usam muito as ferramentas de internet. Não, isso é só não é questão de tempo, por quê? Muitas vezes não usa porque é uma ferramenta que não lhes é muito amigável. Então, a partir do momento que eles passam a entender melhor dessa ferramenta, eles passam a consumir também. E, como eles passam a consumir ou entender dessa ferramenta, geralmente, os parentes mais novos incentivam a fazer isso. Então, nós temos que incentivar que sejam colocadas obras de tudo quanto é gênero, usar esse mundo digital para ofertar todo o catálogo, tudo que nós pudermos estar disponível, porque não deixa de ser um acervo cultural gigantesco, que muitas vezes a gente não tinha acesso, porque dependia de pesquisar biblioteca, livro, seja lá o que for, e hoje em dia a gente está com ele à mão na internet. Bem, eu espero ter abrangido de forma sucinta o máximo que eu pensei em falar, mas eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. Marcelo Castelo Branco, bem-vindo. Marcelo é o atual CEO da União Brasileira de Compositores, a UBC, que hoje é a maior sociedade autoral brasileira com 75 anos de existência. Marcelo, você é um dos executivos de maior experiência na indústria da música no Brasil, admirado e respeitado por todos. Com a sua participação, com a sua ativa participação no Brasil, no Chile, na Espanha, você é parte integrante de como o nosso mercado se desenvolveu nos últimos 30 anos. agora na UBC e, entre aspas, do outro lado do balcão, sabemos que você tem uma visão otimista da situação atual e dos próximos capítulos. O que você tem visto nesse seu período com a UBC, nas suas andanças internacionais, especialmente nessa sua recente ida à Europa para os encontros com a Confederação de Sociedade de Autores e Compositores, a SISAC? Afinal, o que vem por aí? Bom dia, bom dia. Ainda bem que o João é tímido, não é? Tem vindo, acho que vem muita coisa boa, acho que vem muita coisa boa. A gente acha que o Brasil é um planeta à parte, a gente quer se convencer disso algumas vezes, é um misto de particularidade com a arrogância que a gente tem no Brasil, mas os problemas são comuns no mundo inteiro. e o que eu venho aprendendo nesse um ano e meio de travessia para o outro lado do Rio é uma experiência muito importante para mim, muito excitante, muito educadora, porque é curioso que o que me levou para a música quando eu tinha 18 anos de idade foram as letras, foram os letristas. Eu sempre fui um fanático pela composição, pela letra. Eu aprendi idiomas através de encartes de disco de vinil. e, para mim, agora, ter essa responsabilidade é um retorno, é voltar um pouco para as minhas raízes, mas olhando para o futuro. Dentro da SISAC, eu aprendi que o mundo... Hoje, a SISAC é uma organização que reúne 240 sociedades de gestão no mundo inteiro, em todos os continentes. E a gente debate todos os continentes constantemente nas situações, seja a América Latina, seja a Ásia, seja a África, por exemplo. Então, existem grandes desafios pela frente, grandes desafios. Você tem Europa, Estados Unidos, logicamente, o Brasil hoje representa, com a execução pública brasileira, é a sétima maior do mundo, o que é um número bastante expressivo, através da nossa arrecadação do ECAD e das sete associações que formam o ECAD. mas você vai para a África e existem muitas dificuldades. Você vai para a Ásia e existe um mercado emergente que, inclusive, está adotando muita coisa que a gente fez no Brasil. Vários mercados estão adotando uma central de arrecadação única na Ásia de todos os direitos, não só dos direitos autorais, mas dos conexos, dos intérpretes. Você vai para a China, como eu fui ano passado, em dezembro, através da SISAC, a gente teve uma reunião com o governo chinês e é um outro mundo completamente à parte. Foi uma reunião muito histórica para mim na Praça Vermelha e na China, para vocês terem uma ideia, existe uma plataforma digital com 600 milhões de assinantes. Isso representa quatro vezes mais a totalidade de todas as assinaturas, de todas as plataformas globais no mundo fora da China. Então, você pode imaginar esse mercado. E aí você pode pensar que na China a música é folclórica. que na China está cheio de Bruce Springsteen, está cheio de Elton John, eles têm dinheiro, é um mercado comunista, capitalista, e certamente vai ser o maior mercado do mundo, certamente vai ser o maior mercado do mundo nos próximos dez anos. E lá, o direito autoral não é remunerado, ou é mal remunerado, muito mal remunerado. Então, tem muitos desafios pela frente. Tem grandes avanços, mas tem muitos desafios pela frente. E os desafios todos passam pela tecnologia. O nosso mercado é o mercado da tecnologia, é o mercado do database, é o mercado do matching, é o mercado da documentação, do cadastramento, tudo isso que o João muito bem colocou aqui. E, dentro da CISAC, a gente observa como os outros estão trabalhando, tenta adotar as boas práticas, tenta dividir tecnologia para que todos os titulares sejam beneficiados do mundo inteiro de uma forma ou de outra. Existem sociedades de ponta nesse sentido, até porque tem mais recursos para investimento, mas existe um compromisso de que, quando um novo identificador ou quando surge alguma novidade que seja benéfica para a coletividade, isso seja dividido, repartido, para que todos os titulares sejam beneficiados. Legal. Muito bem. Acho que todos vocês aqui já devem ter vindo ontem, antes de ontem, mas, para quem está vindo hoje pela primeira vez, esse ano a gente está fazendo as perguntas do público de forma diferente. Caso você tenha curiosidade de perguntar alguma coisa para o Marcelo, para a Virginia ou para o João, manda para aquele número ali, via WhatsApp, e, quando estiver faltando uns 30 minutos, eu vou receber aqui um outro telefone com as perguntas de vocês para a gente começar o debate aqui com eles. Enquanto isso, eu vou fazer mais algumas perguntas para vocês três, quem pegar primeiro pegou e depois a gente conversa. Apesar da tecnologia dar saltos cada vez mais fascinantes, como nós estamos acompanhando, por exemplo, com a realidade aumentada e a realidade virtual, a informação sobre os autores, que aparentemente deveria ser facilmente disponibilizada, é algo ainda incipiente nas plataformas digitais. Onde está o autor? Que iniciativas estão sendo tomadas para que essa pergunta seja corretamente respondida e o devido reconhecimento, respeito ou remuneração sejam dados àqueles que, de fato, possibilitam a existência da música? Vou falar antes do João. Essa é uma preocupação, eu não diria mais constante, mas urgente. A invisibilidade do autor nas plataformas digitais é injusta. A palavra é essa, ela é injusta. Ou seja, o autor é protagonista, tudo começa pela composição. e uma geração de consumidores está sendo levada a acreditar que só existe o intérprete. Ele acha que todos os intérpretes são excelentes autores, nem todos, cada vez mais são excelentes autores, também são excelentes autores, mas existe um autor por detrás, aliás, eu diria que existe um autor na frente. O Castelo Branco adolescente nunca aprenderia as letras, não é? Não, teria tremenda dificuldade hoje, até porque os sites que disponibilizam a autoria, muitas vezes disponibilizam de forma equivocada. Então, essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação logicamente de todos os autores, é uma preocupação da CISAC também, a gente tem feito movimentos. Eu vejo uma preocupação crescente das plataformas, eu tenho que dizer, vejo movimentos e iniciativas isoladas, iniciativas em construção para se dar uma visibilidade. eu acho que é um problema ainda de uma indústria digital na sua primeira infância, de certa maneira, e que certamente vai ser melhorada e vai ser adotada para que a gente possa ter mais informação e disponibilizar essa informação no meio digital, isso seria fundamental. Mas tem muita preocupação nesse sentido, das editoras, eu vejo muita preocupação nesse sentido, e vejo uma sensibilidade cada vez maior dos DSPs para corrigir essa disfunção. E tem uma coisa que eu queria falar quando a gente fala da tecnologia, a gente vai falar, vocês vão falar de tarde do Bitcoin, vão falar do blockchain, a Virginie, enfim, tem muita informação e conhece, mas eu acho que tem uma tecnologia que a gente tem que adotar cada vez mais, que é a tecnologia da solidariedade. A gente está cada dia inventando mais maneiras através da tecnologia de facilitar o trabalho e de identificar a obra, mas se a gente não for movido por essa tecnologia tão simples, tão banal como a solidariedade para que todos, todos dentro da cadeia da música sejam devidamente identificados, remunerados, ou seja, que até o Mano está aí, eu sempre falo para ele que o autor precisa de respeito, de reconhecimento, de remuneração, e ele sempre me lembra do refrão, precisa do refrão também, senão a música não vai acontecer. Então, acho que é fundamental que todos trabalhemos com essa tecnologia tão simples, tão banal, tão inata do ser humano que é a solidariedade, porque as outras têm que estar a serviço dela. Muito bem. Vamos lá. Bem, eu concordo com o Marcelo e gostei muito quando ele falou, porque eu estava aqui pensando na luta que nós, como editores, sempre tivemos e agora, nesse mundo digital, a gente também está tendo o que é os créditos, corretos créditos aos autores. E ele disse muito bem, está na primeira infância e, lógico, que nós tivemos outros desafios que eu já mencionei, e esse também está entre os desafios que nós temos. Muito bem. Virginie? Actually, a base line of Harmonia é fair deal for everyone, so you can join us if you want. When we created Harmonia, Harmonia first was a licensing hub. So, as I said, it was Sky, SCI, Sassem, so Italy, France, and Spain, and then Sabam from Belgium, I came in Austria, Switzerland, Spain, Portugal, but also artistas in Hungary join us. So, as I said, the base line is fair deal for everyone, so it's how to help composers authors and publishers to increase their financial streams but also to get better exploitation of their work and better identification of their work because, as you said, it's technology and identification. so soon after the launch of the licensing hub, we launched a back office. Why? Because we needed to increase the identification and we're still working on it. So, our back office is based on two parts. First, it's a quality gate, it's cleaning and reporting processes but also format because, as you know, it's just, it's also a mess in terms of format and invoicing and it's metadata enrichment and yes, the goal is always to increase the identification and we're still working on it and for me, there's two keywords is real-time so real-time identification and real-time payment but it's also interoperability really. Being able to work with all the platforms, being able to work with the DSPs, with the publishers but also with the distributors, with the aggregators because they don't share their datas and we don't know what they use most of the time so technology can help us. For example, we'll talk about blockchain as you said so blockchain can just, blockchain is not a technology just to be clear. Blockchain is just an innovative solution that helps building technologies and we can have billions and billions and billions of blockchains so blockchain can help us. We also have issues with ISRC and ISWC so technology can help us fair deal for sure and we all need together when you said it was solidarity you said yeah really it's interoperability for me and we all need to work together between publishers CMOs DSPs distributors I know it's not really possible now but it's a technology we need to put in place. very much thank you very much thank you I'm aprending a little bit about it because the thing is the time to do it there is a hiatus João Virgili um dos sintomas atuais da era da música digital é o destaque do conteúdo e dos mercados da América Latina estima-se que ao redor de uns 20% dos assinantes pagantes nas plataformas de streaming sejam de territórios latão da América Latina e que dentro disso ao redor de um terço mais ou menos seja do Brasil quais as atuais tendências de performance no streaming que vocês têm observado na região como é que nós estamos trabalhando para que os sistemas estejam devidamente preparados para corretamente processar e pagar os rendimentos a que os criadores têm direito bem realmente o mercado nosso brasileiro ele é um dos mais fortes da América Latina e um dos mais importantes também do mundo e nós na parte de identificação e pagamento dos direitos isto nós estamos com tranquilos a ferramenta que nós temos que foi desenvolvida através da UBEM com a Backoffice ela está funcionando perfeitamente nós os usuários nos mandam o data user e nós identificamos as nossas obras e os editores cobram as suas obras então quanto a esta parte nós estamos inclusive esse sistema nosso que foi desenvolvido ele foi usado agora para a América Latina já foi para a Ásia e provavelmente outros territórios estarão interessados que foi um dos primeiros sistemas ou primeiro que corretamente identificou e distribuiu as obras que foi o sistema que é desenvolvido com os editores da UBEM e a Backoffice conforme eu já falei e então nessa parte nós estamos tranquilos e a segunda parte que é agora que nós estamos de redução de fluxo de pagamento como eu falei e tudo mais e fazer funcionar corretamente o fluxo de informações mas na distribuição pagamento está tudo já relativamente sob controle desde o ano passado graças a Deus muito bem já recebi aqui as perguntas da plateia mas eu queria aproveitar que eu que estou com o microfone na mão eu queria fazer mais uma pergunta Latin Grammy daqui a menos de três semanas em Las Vegas a gente vai ter a cerimônia do Latin Grammy Marcelo você também contribui nessa frente participando do comitê do Latin Grammy desde o seu início quais tem sido as mudanças recentes no mercado latino e como você vê o mercado brasileiro dentro da região finalmente vamos estar vendo a música cantada em espanhol sendo curtida e consumida pelo ouvinte brasileiro eu 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 acho que sim eu acho que do ponto de vista de música latina dentro do Brasil talvez esse seja o melhor momento dos últimos 15 anos ela teve uma entrada no Brasil com artista cantando em português principalmente e hoje o que eu acho hoje é absolutamente dispensável desnecessário indesejável e hoje você vê a penetração da música em espanhol e vê a integração mais importante que a penetração vê a integração do artista brasileiro com o artista latino constante isso é muito bom para a gente é muito bom para eles logicamente que todo latino tem um desejo enorme de entrar no maior mercado da América Latina que é o Brasil mas eu acredito muito na força da reciprocidade toda vez que você faz alguma coisa que você se abre para outra cultura essa cultura te retribui te devolve e você passa a ter chance de ter relevância do outro lado também então isso já está acontecendo a gente tem casos constantes nesse sentido de entrada de música latina aqui e de entrada de música de artista brasileiro lá o maior caso nesse momento é a Anitta que está fazendo isso com maestria eu diria o que eu tenho observado no mercado latino é que primeiro existe uma força constante do mercado independente nos nossos comitês e nas audições a gente ouve passa quase 48 a 72 horas ouvindo o material que nos é apresentado é muito difícil e esse material eu diria que hoje vem 75% do mercado independente o que torna ainda mais difícil porque ele vem às vezes de forma caseira vem de forma muito doméstica mas com grandes surpresas e mostrando grande grande pujança grande força criativa a gente recentemente fez uma modificação no Grammy Latino mudando muitas das categorias que antes eram categorias de música brasileira para categorias de língua portuguesa isso aconteceu a partir do ano passado foi uma luta de quase 5 anos para integrar todos os países portugueses e lusófonos esse ano por exemplo a gente tem um caso que eu particularmente estou muito feliz que é a indicação do Zambujo com um disco em homenagem a Chico Buarque numa categoria de melhor disco brasileiro esse é o mundo de hoje qualquer um pode cantar e pode fazer e pode homenagear e pode se relacionar e pode se misturar esse é o mundo de hoje e vejo mais feliz ainda nos últimos anos a gente sempre teve um problema no Grammy Latino na categoria brasileira que a gente apresentava os prêmios para artistas que não estavam presentes e nas últimas premiações na última particularmente dos 12 prêmios 8 artistas estavam presentes e eu diria que os outros artistas são parte da nova geração de artistas brasileiros ou seja eles estão dispostos a viajar se relacionar e através da internet hoje é muito mais fácil você fazer isso então a gente vive hoje a 18ª edição com o Brasil absolutamente presente vai estar presente esse ano com o João Bosco sendo homenageado vai estar presente esse ano com o Alexandre Pires com outros artistas enfim eu acho que a gente está muito bem colocado obrigado começar com as perguntas da plateia Virginie a pergunta é gostaria de saber a sua opinião sobre se a utilização das plataformas deve ou não pagar direitos conexos actually you're asking me if we if we have to ask the platform to pay more it's a question well it's a it's a complicated question because it's a question for the US especially not really for Europe so because we don't have the same the same law you know between the US and between Europe so we don't have the same contract with the platforms in the US and in Europe and I know that it's a big US question especially because Spotify is suing now and it's a lovery case I think they have many they are on trial now so from my personal point of view because I can't I can't talk for Harmonia because in Europe as I said we don't have the same the same issues yes yes because because as Marcello said about the composers and songwriters we have trouble here we are in trouble they are in trouble and yes yes but I mean in the US it's quite it's quite the far west the market is really the far west for the artists I mean for the creators for the authors composers publishers and also publishers different but also for the artists really so yes they should be paid but Spotify said that they are trying to find solution in terms of identification but also in terms of rights so maybe they will increase the rates they will create something I'm not sure but yes definitely I mean definitely for me the platform should we should get better rates from the platform not always not only for neighboring rights but for all the rights yes 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 obrigado joan como utilizar uma obra que supostamente é um domínio público e que não conhecemos os autores estou lendo como veio são as perguntas fáceis não bem quando nós não conhecemos os autores o que eu digo é que tem que procurar no país de origem se não for uma obra brasileira e se for brasileira hoje em dia existe várias ferramentas de pesquisa que você consegue buscar no mínimo mandar um e-mail lá para para o bem que circula para os editores e os editores vão tentar ajudar agora é o que eu posso dizer é o seguinte tem que pesquisar e procurar porque o correto é colocar os créditos do editor ainda mais pensando no editor que nem estaria mais nem está mais aqui com a gente seria no mínimo que nós poderíamos fazer para homenageá-lo é disponibilizar a sua obra que é uma grande homenagem também e corretamente identificar os seus créditos tem que pesquisar tem que pesquisar isso aí não temos um local centralizado que diga isso nenhuma resposta definitiva pelo que a gente está vendo né nenhuma resposta final definitiva eu gostaria de ter essa resposta final porque também vou facilitar muito a nossa vida mas nós não temos o que nós fazemos é pesquisar buscar procurar exatamente muitas vezes a obra está em domínio público mas como você faz um novo arranjo você tem direito sobre aquele arranjo então para você fazer isso tem que pesquisar e descobrir a gente não vai colocar nada se não tiver identificado corretamente Virgínia eu sei que você vai participar de um outro painel daqui a pouco para falar sobre isso mas já que a pergunta veio se você puder falar rapidamente também aqui vocês estão pensando no uso do blockchain no seu negócio como vem a possibilidade de uso dessa tecnologia wow a lot we can talk we can talk during the weekend if you want to stay maybe two days more no blockchain we have to be very careful because I receive seriously I receive every day maybe tens emails saying that ok we are a new startup and we are going to save the world of music and the music industry because of blockchain ok great every day most of the time it's startups with a team who doesn't know what is rights or who doesn't know or who doesn't have a database and most of the time they want to download our database really to do their test so I receive a lot of emails about blockchain and about how blockchain will save the world without giving me or without showing me how it works without showing me a proof of concept for example so we also have to be very careful because there's a huge hype you know about blockchain and most of the time we have no proof we have no proof of concept it's very interesting talk about blockchain and now yeah we are a new startup and we are going to save the world yeah great but most of the time when we have meetings it's yeah maybe we can download your database ok so so what is your monetization how you would like to use our database and if Google for example if Google buy you what would you do what would you do with our database so it's a lot of questions but yes to answer the question blockchain is very interesting because as I said when you work in the music industry you have the composer the writer the publisher do-it-yourself artist it's very interesting for indie artists and do-it-yourself artists you have a CMO you have aggregators or distributors and it's very difficult sometimes to just to track a song for example or to identify a work so blockchain we have to find niche for blockchain because it's for me it's not real to say that blockchain will save the entire world of the music industry from the author to the publishers to the distributors for example it's not possible at all not now I mean and even in the future would you like to protect your contract your rates I mean we have many things to deal with before but blockchain in some niche if you find the right niche it can be very very interesting and we talked about identification of the work yes yes really also to follow track to increase the payment the real time payment I mean we can find many solutions for blockchain but it's we really need to find where in the music ecosystem thank you thank you if you want to hear more next 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 we'll be back to the next to talk a little bit about blockchain next 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 comes from Fernando from Abramos to João and to Marcelo A grande reclamação dos compositores com relação as distribuições no ambiente digital são os percentuais destinados para a obra qual a posição de vocês com relação à divisão dos valores onde o maior valor fica para o fonograma não filtrou não filtrou mesmo na realidade não filtrei mesmo na realidade pode-se pensar também por outro lado porque voltando nós a nossa lei ela até há pouco tempo como eu falei felizmente já foi pacificado foi uma luta dos editores também ela não era bem clara como não é mas agora está definida pelo Supremo sobre a existência do direito de execução no digital isto em qualquer área dentro da da indústria da música seja dentro das editoras dentro das gravadoras dentro dos autores advogados enfim todos sempre você encontrava alguém que era a favor de que tinha e outro entendia que não tinha e os editores prontamente arregaçaram as mangas e batalhamos para que isso fosse reconhecido e não podemos esquecer que geralmente o ECAD cobra 2,5 e com essa luta que nós tivemos na execução pública de streaming de digital está sendo 3% quer dizer maior do que se cobra até para as emissoras de televisão então eu não vejo nenhum como se diz prejuízo para os autores ainda mais que os autores no caso recebem os 100% do direito autoral que foi a principal luta que nós tivemos garantir que os nossos autores recebessem igual os autores no mundo todo 100% do direito atribuído para a sua obra eu acredito que eu acredito mais em vencer batalhas do que vencer guerras como eu estava dizendo acho que esse é o mercado da primeira infância a gente vem evoluindo bastante bastante com relação a execução pública no mundo digital vejo que a gente está atrasado eu identifico muito no caso da gente aqui no Brasil a execução pública no digital muito parecida com como eu vi as gravadoras há 10, 8 anos atrás ainda tem muita coisa para fazer tem muito processo para fazer tem muito tem muito tem muito o que aprender e a gente tem que começar de alguma maneira e o começo é da maneira como está do ponto de vista de remuneração e de divisão o que já é um grande avanço em relação ao que estava ou seja a gente tem feito grandes avanços nesse sentido esse é um coletivo editora autor sociedade que está condenado a trabalhar juntos no bom sentido a gente está condenado a trabalhar juntos os interesses nossos interesses comuns são enormes então eu acredito muito que no processo e no trabalho e na convivência e na experiência a gente vai evoluir sempre para melhores soluções e todas essas soluções tem um interesse comum que é o autor assim como o João colocou nesse momento tudo que a gente conseguir é fundamental é prioritário que o autor seja o maior beneficiado deles a discussão sociedade editora com que share você tem é uma discussão nesse momento para mim secundária a discussão prioritária é você beneficiar o autor de que maneira você pode melhor beneficiar o autor a outra discussão é uma discussão que ela vai evoluir ela vai acontecer ela pode não acontecer ela pode ser resolvida ela pode não ser resolvida depende de uma série de coisas depende muito da eficiência do próprio sistema também a gente tem que ser cada dia mais eficiente a gente tem que provar a nossa eficiência para merecer inclusive e trabalhar nessas melhoras nessas melhoras então assim eu sou muito positivo de novo em relação a isso acho que a gente já evoluiu se você olhar para três anos atrás hoje na execução pública a própria OBC distribuiu para 150 mil titulares direitos digitais no ano passado a gente está vendo que com relação a execução pública no ano passado acho que já foi 3% da distribuição do ECAD esse ano possivelmente vai ser 8% em alguns países já é 10%, 15% isso vai crescer de qualquer maneira o que a gente precisa trabalhar em conjunto e nesse sentido os editores têm sido fundamentais e instrumentais para que mais plataformas reconheçam esse direito que mais plataformas se engajem nesse direito e aí a gente vai aumentar a arrecadação o bolo maior e aumentando o bolo maior todos serão beneficiados o autor a editora e a sociedade muito bem uma parte importante dos participantes do Music Trends é o músicos e produtores intérpretes e eu vou passar uma pergunta de um deles aqui para vocês o que está sendo feito para que os músicos que também são intérpretes de um fonograma também sejam bem remunerados posso ir? vai, vai que aí eu posso ir também para mim é muito mais simples porque eu não trabalho com fonograma eu trabalho com o autoral mas logicamente eu quero que o fonograma seja bem remunerado porque na cadeia da música nada está dissociado um do outro então o fortalecimento de fonograma fortalecimento de autoral é sempre bem-vindo e sempre importante e uma das coisas que complementando também o que o Marcelo tinha dito o mais importante é garantir uma remuneração justa para toda a cadeia musical a questão de se um determinado segmento está com uma parcela maior ou menor isso são questões que a gente pode muito bem discutir mas o mais importante é garantir o direito nesse momento então eu não sei como garantir do fonograma mas torço para que realmente eu tenho uma posição muito clara muito objetiva em relação a isso eu acho que essa é outra conversa inevitável que novamente passa pela solidariedade passa pela generosidade os músicos praticamente literalmente inexistem do ponto de vista de remuneração no mundo digital e essa é uma discussão inevitável pela própria autossustentação da música não é para para fazer gracinha ou para fazer qualquer coisa é para a autossustentação da música todos que participam que colaboram precisam de alguma maneira terem uma participação financeira sobre isso e essa é uma discussão crescente no nosso meio é uma discussão inevitável e porque você está falando o intérprete ele já tem uma remuneração através dos seus contratos mas o músico simplesmente inexiste absolutamente inexiste no mundo digital a gente está falando do autor a gente está falando de uma outra uma outra uma outra parte a gente precisa encarar o enfim reconhecer o elefante na sala e e conversar sobre isso de maneira construtiva é pensando que que tem uma grande uma nova geração de músicos enfim que precisam trabalhar que precisam ser remunerados que precisam ser identificados e eu acredito que isso novamente vai acontecer a gente tem uma certa urgência principalmente no Brasil a gente tem uma urgência tudo é para ontem tudo é urgente tudo é apocalíptico né mas as coisas se constroem conversando se constrói na mesa fora da mesa e se constrói principalmente trabalhando pessoal a gente está chegando na reta final aqui vou fazer umas últimas perguntas se vocês quiserem mandar mais perguntas aqui para o whatsapp acabou de entrar uma já vou ver mais outra é virginia bastante se falou nos dois primeiros dias aqui no music trends que o big data o que o big data traz novidades influenciando inclusive na criação da música como a harmonia trafega isso sua base de dados pode ser utilizada como fonte adicional de inteligência para os diversos players do mercado como é que é compartilhada a base de dados para terceiros we don't porque é não harmonia data base é a data base de nossos partners é a data base de SASEMS GAI SEI ARTISUS SUISA SABAM então não não minha então regarding big data actually a back office of Harmonia process more than 2 gigabits per minute of data so as you can imagine é huge so we are working with one third party it's BMAT based in Spain and it's a third trusted party and they are in charge of our database and we also work with the cloud as we say so it's we have two third parties for the cloud but actually we don't and we won't share our database because it's the database of the CMOs founder and shareholders of Harmonia so we are joining our database in order as I said to create the back office and to increase the velocity of the financial streams and to increase identification and in the future and now we will open the database for two third parties as blockchain for example or other technologies to increase our database but we won't sell or work with other partners that's why when I took the example of the startup now the trend really in blockchain is the black box so I receive everyday an email from startups saying oh we are going to solve the black box project or the black box issue okay let's go let's yeah exactly it's exactly that and they want to download our database to solve our issues yeah so that's why no we won't share but we are ready to open the database to technology in order to increase our work and to increase identification and payment for our members thank you thank you Entrou uma outra pergunta aqui, voltando um pouco no tema da América Latina. Para o Marcelo, você acredita na barreira da língua por falarmos português? A exportação da nossa música encontra dificuldade? Não, eu não acredito mais na barreira da língua. Eu acreditava na barreira da língua no século passado. Hoje eu não acredito mais na barreira da língua. Eu não acredito na barreira da língua. Hoje você tem, enfim... As pessoas estão viajando mais, a internet, você tem o Google Translator. O nosso mercado natural, quando eu falo da América Latina, o nosso mercado natural é a América Latina. A gente sonha, o brasileiro sempre sonha com a Europa e sonha com os Estados Unidos. Mas nós somos latinos. Nós somos prioritariamente latinos. E você vê que nos grandes eventos que o Brasil teve recentemente, a maior comunidade que estava aqui nesses eventos era a comunidade latina. Seram os colombianos, eram os argentinos, enfim. Então, acho que eu não vejo barreira nenhuma da língua. A barreira da língua é absolutamente fictícia. Ela foi uma barreira utilizada como desculpa por muito tempo. E ela tem muito a ver também com uma certa preguiça que a gente tem de se comunicar com o outro ou de se entregar para o outro. E uma certa falta de interesse também pela cultura do outro, por uma certa arrogância brasileira de achar que tudo aqui é melhor, tudo aqui é o maior, tudo aqui é o primeiro, que a gente é foda, que a gente sabe fazer tudo melhor. A nossa autoestima não está com essa bola toda hoje em dia. Então, acho que isso também faz parte de um processo de autoeducação para que a gente possa se relacionar melhor, não só com a América Latina, mas também com a África, com os mercados da lusofonia, que a gente tem também um olhar distante. E assumir verdadeiramente uma liderança, que uma liderança de verdade, para ser assumida, tem que ser assumida muito mais do que através da economia. Ela tem que ser assumida através da cultura e da aceitação do outro. Muito bom, muito bom. Nós estamos terminando. Queria agradecer a vocês três, Marcelo, João e Virginie. Muito bom. Obrigado por compartilhar com o pessoal e até a próxima. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigada.